Abertura 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 a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Viver me aprendendo a jogar, viver me aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Água mole, pedra dura, mais vale que dois voando. Se eu nascesse assim, pra lua, não estaria trabalhando. Viver me aprendendo a jogar, viver me aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Viver me aprendendo a jogar, viver me aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Quem tem hábito, cachorro, quer sarna pra se moçar. Boca fechada, não entra pisouro, macaco que muito pula quer dançar. Alô, alô, anciano, aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra, você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior pistura, porque está cada vez mais down no high society. Down, 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 no high society. Down, 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 no high society. Down, down, down. Alô, alô, anciano, a crise tá virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. E lá se foi a mordoneia, tem muito reia e pedido a forria. Porque está cada vez mais down no high society. Down, 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 no high society. Down, down, down. Down, 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 no high society. 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 Down, down, down. Aplausos